E aí, estão cansados? Não? Então vamos ficar de pé Porque Deus essa noite vai renovar as suas costas, amém? Que bem isso Vamos estar orando pra que Deus possa estar falando conosco essa noite, né? Quem tá gostando aqui do acampamento? Amém! Olha, Deus, pra ser uma bênção, né? Espero que realmente você aproveite o máximo E que Deus possa estar te abençoando cada vez mais Ó, só tem isso até amanhã, viu? Depois Deus vai abençoar E quem sabe no próximo ano a gente pode fazer uma semana, duas semanas, um mês Amém! Amém! Você já foi da vontade de Deus, amém? Amém! A Vandélia disse que não, ó, porque eu ia fazer comida, tá aí A gente completa do inferno Senhor, nós te louvamos ao Pai, te bendizemos nessa noite Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, Deus Nós te louvamos por tudo, Deus O que tem acontecido, Deus Aboiado por esse acampamento, ó, Deus Aboiado pelas pessoas que o Senhor tem trazido até aqui, Deus Louvado seja o teu nome, Deus Queremos essa noite te louvar e te adorar, Deus Em nome do teu Filho amado, Deus Fala conosco essa noite, Deus Amém! Ministra de louvor Subi na pauta Vamos louvar o Senhor, amém? Fala, Deus, fala que todo o ser que respira Louva Ó, Senhor! Então você respira Você tá com vida? Amém! Então você vai levar o Senhor, amém? Amém! Oi? Ok, pode então Meu irmão, nós temos aqui uns convidados lá de Fortaleza Então, vou apresentar aqui a vocês também Sinta-se em casa, amém? Sinta-se em casa, amém? São irmãos, então vem em casa, amém? Amém! Saúdo a todos os amados com a paz É um motivo de muita alegria aos nossos corações Estarmos aqui Gostaria, assim, pedir aos irmãos que Em vez de que fôssemos apresentados a vocês Nós pedimos a oportunidade de nós mesmos nos apresentados Na questão de mantendo um relacionamento íntimo Essa é a nossa proposta aqui Então, meu nome é Fernando Eu tenho 23 anos Todos nós somos de Fortaleza Viemos aqui com a atitude de servir a vocês Imaginamos, propusemos esse culto Espero que seja primeiramente honrável e agradável ao Senhor E também que os irmãos possam se alegrar junto conosco E que adorem ao Senhor dos Exércitos Nosso Deus Todo-Poderoso Como já disse, nós todos viemos de Fortaleza Estamos em Aratuba No sítio do Vinícius Vamos passar alguns dias no sertão E voltamos para Fortaleza na quinta-feira Meu nome é Fernando Tenho 23 anos Esse é Diego Tem 22 Vinícius tem 21 Daniel tem 16 Então, assim, somos um grupo de adolescentes Jovens adolescentes Amamos, amamos servir ao Senhor Nos dispor Principalmente nessas igrejas pequenas Que têm amado, se doado, honrado ao Senhor Espero que os irmãos possam muito se alegrar Assim como meu coração se alegre Por estarmos aqui na presença do Senhor Boa noite Gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Que pra mim é uma honra, sabe? Viajar 130 quilômetros até aqui, sabe? Ver essa galera aqui, sabe? Buscando a Deus e tal Assim, eu quero falar pra vocês que O coração da gente está muito feliz, sabe? De ver as pessoas aqui e tal Buscando a Deus e tal Estando na presença dele E, assim, o melhor de tudo isso É de ver as crianças aqui, entendeu? Até eu queria saber aqui a idade das crianças e tal Sabe aqui As crianças que têm 8 anos aí Levanta a mão aí Dá um grito aí Glória a Deus Também Tem as crianças adultas aqui também, né? Que legal, né? Sejam todos bem-vindos É muito bom estar aqui com vocês Compartilhar aqui Um momento aqui com vocês E eu quero dizer que hoje, entendeu? Vai ser muito bom Porque Deus vai tocar muito o coração De muitas pessoas aqui, sabe? Não só através da gente Mas através da adoração E, assim, eu concordo pra vocês Gente, não existe nada melhor Do que estar nesse caminho, sabe? Porque é algo, assim, que não existe preço, sabe? É algo, assim, que é gratuito de Deus E é muito bom E vale a pena, sabe? Eu digo isso porque Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida Foi estar aqui Servir na Deus, sabe? Foi estar aqui nessa noite, entendeu? Eu poderia estar lá em Fortaleza, lá Farriana e tal Tá tendo portal lá E eu não tô, entendeu? Eu tô aqui Porque Deus me escolheu pra mim estar aqui, sabe? E, assim, pra mim, gente Eu faço isso com o maior prazer, sabe? É algo, assim, que meu irmão, pô É maravilhoso Eu tava até falando ali pro Wilson, né? O Wilson, né? Que tá sendo uma satisfação muito grande Tá com ele A gente tinha também Nossa, uma boa pessoa, viu? Parabéns pelo seu ministério aqui O ministério do Paixão Thomas Que não pode estar aqui, né? E, assim, gente Eu quero dizer que É muito bom Que Deus abençoe vocês Que hoje, entendeu? A gente possa sair daqui, entendeu? E impactar, entendeu? Que as pessoas se entraram triste aqui, entendeu? Searam daqui diferentes Porque, tipo, Deus É Deus que pode mudar todas as coisas, sabe? E é uma coisa que eu peço muito a vocês Se liga em cada palavra Que vai ser ministrada aqui Porque eu garanto Que Deus vai tocar Vai falar muito ao coração de vocês, sabe? Que a palavra nunca volta vazia, né? E uma coisa pra encerrar Que eu quero dizer que É... Deus tem ministrado muito ao meu coração Desde a hora que eu entrei aqui, entendeu? Pra falar que Assim Ele ama muito vocês, sabe? Assim Muito, muito, sabe? Pessoas daqui, entendeu? Que, tipo, às vezes São rejeitadas por família São rejeitadas, sabe? Até aí, sabe? No meio das ruas e tal Sabe? Sabe de uma coisa, entendeu? Tem algo Que é uma pessoa mais importante Aqui na face da terra Que é Deus E Ele ama muito vocês E Ele tá aqui, sabe? Pra... É... É uma honra muito grande E agradecer também E, tipo, assim Uma coisa que eu falo Muito pra... Pra galera lá de Fortaleza, sabe? Tipo assim Não desista, sabe? A caminhada é longa Mas não desiste não, sabe? Não desiste, velho Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a honra de Deus Boa noite e grande E queria saudar a todos Com a paz do Senhor Amém Muito prazer Primeiro pra me apresentar, sabe? Me chamo Daniel Sou discípulo de Jesus Estou juntamente com os irmãos aqui Na... No serviço, né? Estive aqui na igreja, né? Servi E... Quer dizer Estou muito feliz Também de estar aqui com vocês Tenho 16 anos E... Quero saber Como é que tá o campamento? Como é que tá o campamento, galera? Tá massa? Eu glória Amém, então Pois é, galera Então foi isso aí Deus continue Eu sei que Deus tem grandes sonhos Você tem grandes sonhos Pra essa galera aqui Então é isso aí, galera Deus abençoe, viu? Amém Amém Então vamos louvar Amém Vamos dançar Na presença do rei Então vamos lá Vamos levantar Criançada Todo mundo aí tá vivo Tá forte Cadê o nosso tacador? Nós somos feitos pra glória de Deus Amém Amém Nosso corpo Quem tem mãos aí Levanta suas mãos Pra glória de Deus Amém Assim vai estar o Senhor Ele é rei Ele é o nosso dono Amém 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 Pessoal, compara as bicais O mundo te fria, a cariça, o brilho E o mundo de Deus ainda não me encontra E o cerrado do Egito e do cara Sendo impedido de prazer Outra noite viria pra ir sobre mim E o deserto eu me encontrar E o cerrado do Egito e do cara Sendo impedido de prazer em mim E o cerrado do Egito e do cara Seguir o seu corpo, caminhar sobre mim Seguir o seu corpo, caminhar sobre mim Me levará e te confiar Me levará e te confiar Então eu te dei, então eu te dei Oh 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 Paz de um mar E eu passarei O nome do sangue E tua presença Então eu te dei Então eu te dei Oh 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 Paz de um mar E eu passarei O nome do sangue E tua presença Paz de um mar Com o sangue E tua presença E tua presença De um rei Vamos dançar o sinclus Com o sangue E tua presença E tua presença Com o sangue E tua presença E tua presença Então eu te dei Oh 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 Paz se eu ganhou E eu passarei uma vida só em Tua presença Então eu tirei, então eu tirei Oh, 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 ah, disse o mar E eu passarei uma vida só em Tua presença Pois eu vou, oh, 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 oh Por isso eu põe, oh, 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 oh Por isso eu põe, oh, 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 oh Por isso eu põe, oh, 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 oh E eu passarei uma vida só em Tua presença Então eu tirei, então eu tirei Oh, 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 ah, disse o mar E eu passarei o nome da santo em Tua presença Então eu te vejo, então eu te vejo Bate-se no mar E eu passarei o nome da santo em Tua presença Senhor É pulando e dançando na presença do Rei Aleluia Aleluia E o Senhor está acima de todas as coisas na nossa vida Aleluia, o Senhor está aqui E Ele reina sobre toda a terra O Senhor reina na Tua vida? Ele é Senhor? Então vamos dizer, sobre toda a terra Sobre toda a terra Tu és o Rei Sobre as montanhas Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Uma coisa só Meu desejo é Meu desejo é Vem reinar de novo em mim Vem reinar de novo Mais amor, mais Porque a poesia de nosso Senhor Vem reinar de novo em mim Reina em mim, Senhor Aleluia 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 Reina de dormir, reina de mim Com Teu poder, Sobre a estrutura e não Sobre os sonhos teus, Tu és o Senhor E tudo o que te escolheu, Reina de mim, Senhor Reina de nós, Graças a Deus E tudo o que te escolheu, Reina de mim, Senhor E tudo o que te escolheu, Reina de mim, Senhor Reina de mim, Senhor